Quando eu digo aqui em direito do trabalho que eu quero convencer meus alunos que direito do trabalho é a melhor matéria, que na verdade nem precisa, porque todos sabem disso, mas quando eu quero convencer para que eles façam segunda fase, o que eu costumo dizer? Eu digo, olha, em direito do trabalho, quando você parte aqui dizendo que o empregado foi despedido, sem justa causa, não recebeu nada, quer buscar essas verbas aqui na Justiça do Trabalho contra o empregador, a gente diz que cabe uma reclamação trabalhista. Quando esse empregado quer buscar as horas extras, porque ele trabalhava de 8 às 20 e não recebia as horas extras, eu tenho uma reclamação trabalhista. Se esse empregado, ele sofre um dano moral aqui e ele procura você como advogado, dizendo que o empregador dele, em um determinado dia, um xingou, eu tenho uma reclamação trabalhista. Ou se esse xingamento era diário, frequente, eu tenho um assédio moral e eu tenho uma reclamação trabalhista. Ou aqui que ele diz que um colega dele recebia muito mais que ele e ele quer uma comparação salarial, eu tenho uma reclamação trabalhista. Ou que você como advogado aqui foi procurado pelo empregado, que disse aqui que queria receber um intervalo intrajornada, que ele não recebia, eu tenho uma reclamação trabalhista. E a reclamação trabalhista, ela é ainda muito mais interessante, porque eu posso ter todos esses pedidos e a peça será uma reclamação trabalhista. E quando eu falo aqui de uma reclamação trabalhista, ela é bem interessante aqui falar em termos de reclamação trabalhista, que é a nossa peça base, a nossa peça mãe das iniciais, que a gente inicia com ela. A gente inicia com ela, nessa primeira peça aqui. Quando o empregado, ele vai procurar o empregador. O Shank, a reclamação trabalhista, ela só vai procurar o advogado, porque ele quer buscar os direitos dele que foram violados. A ideia é essa. E só cabe reclamação trabalhista do empregado em face do empregador? Não. A gente tem reclamação trabalhista também do empregador em face do empregado, por incrível que pareça. Então, vamos imaginar que o empregado, ele está virado um determinado dia na empresa, saiu quebrando tudo. Pá! Quebrou, quebrou isso aqui, quebrou isso e tal. Eu tenho uma reclamação trabalhista. Do empregador face a um empregado aqui. Então, é possível também que a gente tenha essa situação. É comum? Não é muito comum. Mas pode acontecer? Pode acontecer. De uma reclamação trabalhista do empregador face aqui ao empregado. De uma reclamação trabalhista do empregador. De uma reclamação trabalhista do empregador. De uma reclamação trabalhista do empregador. A CIDADE NO BRASIL